Eu sou o tipo de pessoa que adora Meter o bedelho onde não é chamada Ou como os franceses diriam Raminissa fraise Numa tradução é mais ou menos Meter o morango onde não deve Mas eu juro que eu faço isso com boa intenção Essa é a minha maneira de compartilhar com vocês As coisas que eu acho que podem ser úteis na sua vida Já me justifiquei Então agora posso dizer que hoje Eu vou meter tanto morango na vida de vocês Que ela vai ficar toda cor de rosa E agora que eu já preparei vocês Eu já vou logo metendo o primeiro morango E te adianto que pro dia começar bem A gente tem que fazer pelo menos uma coisa que a gente ama Imagina aquela receita magnífica Que personifica o morango Em toda a sua beleza e delicadeza Sim, esse é o frazier Que em português quer dizer morangueiro Sobremesa típica do verão Estação em que essa frutinha frágil Mas vistosa Forra os campos franceses Mas a sua origem ainda é desconhecida Tá preparado pra saborear essa catarse de morango? Vou começar fazendo o sponge cake Que ele vai tanto na base Quanto em cima do nosso frazier E é muito importante Pra dar toda a sustentação pro doce Então aqui na minha vasilha Eu vou peneirar a farinha Essa daqui é farinha de bolo Que ela é mais delicada Mas se você não tiver Já ensinei o truque É só substituir duas colheres de sopa Por amido de milho Que você vai fazer uma farinha tão delicada Quanto a farinha de bolo E vou peneirar também o fermento Tudo bonitinho aqui Reservo E agora Numa panelinha Eu vou aquecer O meu leite E a manteiga Manteiga derretida com leitinho E agora faltam os ovos Em uma vasilha Adicione as gemas E o açúcar Cozinhe a mistura em banho-maria Mexendo de vez em quando Até o açúcar derreter E não ficar mais nem um grãozinho Esse é o sinal que o creme Tá prontinho Ahá Perfeito Bata o creme cozidinho Até ele triplicar de tamanho Ufa, é mesmo um negocinho mágico, né? O que mais nessa vida Dá pra triplicar com tanta facilidade? Já tô com tudo pronto aqui E agora eu vou adicionar Os meus ingredientes secos Nos molhados Então aqui eu tenho A minha gema batida Que eu vou adicionar Na minha farinha Hummm Tá fofinho Igual uma gemada Coisa linda E vou reservar Um pouquinho dessa massa Vou misturar Com muita Delicadeza Olha quanto Ar temos aqui Amo essa texturinha Olha eu achando Que a câmera tava ali Aqui, ali Misturei E agora eu vou ensinar um truque pra vocês Aqui eu tenho Meu leite com manteiga Mas se eu adicionar esse líquido aqui Vai demorar muito pra ele incorporar na massa Porque ele é muito líquido E isso daqui é muito pastoso Então o que a gente faz? Adiciona em um pouquinho De gema batida Porque ele vai ficar com uma textura um pouco mais densa Esse processo vai facilitar o leite A ser incorporado mais facilmente na massa Sem precisar mexê-la demais O que é bom, né? Ó Tudo misturadinho Lindo A massa do meu esponja de cake tá prontinha Mas como hoje eu tô num dia todo rosa Eu vou tingi-la pra combinar Nunca use corante artificial Nenhuma apresentação gloriosa e colorida Vale a ingestão de substâncias tóxicas no seu corpíteo Nenhuma Os corantes artificiais alimentícios são produzidos em laboratório E grande parte deles derivados de petróleo A diferença entre o remédio e o veneno tá na dosagem E você consome muito mais do que imagina Porque ele tá presente em biscoito No chocolate No salmão No iogurte Em chás E até em vegetais enlatados É por isso que pra mim corante rosa só pode vir de um lugar Vou tingir minha massa de rosa com corante natural de beterraba em pó Essa massa vai assar por 7 minutos no forno a 180 graus E existe uma razão pra esse bolinho se chamar sponge cake É porque ele fica macio igual uma espondinha Mas existem outros dois bolinhos dessa família Que também são esponjinhas Que é o genoise e o pão de ló O pão de ló tem a massa super aerada Bem levinho E é por isso que ele não pode receber recheios muito pesados Porque ele não aguenta Então o ideal é rechear com merengue, com caldas Já o genoise normalmente leva manteiga na massa Então ele é muito mais elástico Apesar de ser fofinho também Por isso que ele é o queridinho pra fazer rocamboa Eu tô vendo morango em tudo Porque eu tô fazendo uma das sobremesas francesas Mais amorangadas e emblemáticas que existem Frasier E não contente em ser tudo de morango Ele ainda leva o nome de morangueiro É realmente uma inundação de morangos Pra fazer a minha mousse de morango O que eu preciso fazer agora é Um merengue italiano Por quê? Porque Chega de morangos Porque o Frasier é uma sobremesa moldada Então ele precisa de mais estrutura E só o merengue italiano vai conseguir fazer isso pra gente Pra fazer o nosso velho amigo e companheiro merengue italiano Vamos começar cozinhando a calda Então aqui na minha panela eu vou jogar a água Vou colocar o açúcar E vou adicionar também o mel Porque essa calda aqui vai ficar mais gostosa do que o normal Mas na verdade o mel tem a mesma função De um xarope de milho aqui Que é prevenir que o açúcar se cristalize Enquanto tá cozinhando Eu vou colocar aqui na minha batedeira As minhas claras Que elas vão batendo E o negócio aqui é fazer tipo um balézinho Por que que é um balézinho? Porque precisa bater as claras no ponto Enquanto a calda cozinha Quando a calda estiver pronta As claras tem que tá prontas também Vou batendo Enquanto a minha calda cozinha Assim que ela começar a borbulhar Pincele água fria nas bordas Pro açúcar não cristalizar E isso tudo aqui endurecer E virar uma pedra de açúcar Pra saber se a calda tá no ponto Jogue um pouquinho em água fria Ih, tá prontinho, ó Como é que eu sei que tá pronto? Porque formou uma bolinha maleável Então tá no ponto certinho Nesse balé A clara tem que tá batida e branquinha O que está E agora Eu vou delicadamente Derramar essa calda Ali na minha batedeira É importante ela ir derramando Pela parede da vasilha Pra ela chegar lá embaixo Na temperatura correta Música Sabe aquele ditado que são os menores frascos que se encontram os melhores perfumes? Então, com morango não é diferente Por isso, nunca compre morangos gigantes Eles são menos saborosos porque eles contêm menos açúcar Eles são o resultado de um cruzamento de morangos Que os tornam mais fáceis de ser cultivados e mais resistentes Então, o tamanho pode até te impressionar Mas a verdade é que a sua composição é toda feita de água Música Hidrate a gelatina em água gelada Música Faça um purê com morangos frescos Batendo-os no liquidificador Adicione metade desse purê numa panelinha Música Agora eu vou aquecer esse purê Mas sem deixar perder Assim que o purê aquecer Desligue o fogo Esprema a gelatina hidratada E adicione Misture até dissolver E aí pode adicionar o resto do purê Música Música Ah! Ah, foi Que m***a Gelatina Devidamente derretida No suco E agora Vou misturar Às vezes esse bom não quer sair da bateria E agora E às vezes ele sai E deixa a borracha pra trás Vou misturar o suco Que já tá frio Aqui No meu merengue italiano Olha o cheirinho Vitamininha de morango De manhã Feita pelo papai Quando eu era criança Eu sempre falava assim Meu pai me acordava Oi minha filha Qual vitamina de hoje? Eu falava Banana e maçã sem casca Sim Eu fazia ele descascar Todas as maçãs pra mim Misturei E agora eu vou adicionar O meu chantilly Que nada mais é do que Creme de leite gelado Batido Até fazer Um piquinho médio E aí misturo Delicadamente Que é pra não perder a leveza E quebrar todas as bolinhas Fofinhas Agora só falta a cobertura Toda rosa Pra fazer o marzipan Bata as claras Até espumar Aí pode adicionar A baunilha A farinha de amêndoa E aos poucos O açúcar de confeiteiro Peneirado Até dar o ponto certo Tem que ser macio Mas não pode ser muito pegajoso Diferente de uns Amigos que eu tenho aí Se ela tiver muito molinha Pode ir adicionando Mais açuquinha Até ela ficar Nessa textura aqui E pra atingir meu marzipan É lógico que eu vou usar Purê de morango Outra vez O marzipanzinho já tá Com textura de massinha E agora eu vou Embrulhar em filme plástico E vou levar pra gelar Pra ele endurecer um pouquinho Antes da gente abrir No topo da nossa frasier Toda a luminosidade Do frasier rosa Já tá pronta pra sair E colorir esse mundo De meu Deus Ai, cheguei até Tontinha Vou começar a montar Meu frasier Porque ele é lindo demais Pra esperar Vou cortar meu bolo Do exato mesmo tamanho Da minha forminha Aqui eu tenho esse cortador Que é do mesmo tamanho Aqui uma forma alta Que eu coloquei Um papel Manteiga no fundo Que é pra garantir Que não vai grudar mesmo Tiro o bolinho daqui Parte bonita Pra baixo Colocamos o bolinho Perfeito E agora Eu vou molhar esse bolo Com um charme Que eu gosto de adicionar Que é Licor de framboesa Então Jogo aqui Um licorzinho Agora vou colocar Os meus moranguinhos O barrado de morangos É a principal característica Na apresentação do frasier E pra ficar perfeito Ele precisa ser cortado Uniformemente E colocado simetricamente Em volta Do nosso docinho Eu diria que é um trabalho Assim para perfeccionistas Como eu Continue preenchendo Toda a lateral da forminha Com os morangos Cortados em metade No meio Preencha com morangos Inteiros E aí pode adicionar A mousse de morango Tem que deixar Um espacinho no topo Que é pra vir Outro bolinho por cima Mas não sem antes Tirar um pouquinho do ar Agora ele precisa gelar Durante a noite Pra ficar bem durinho E a gente conseguir Desinformar Para o seu frasier Ficar livre do perigo De grudar no aro Passe uma toalha Aquecida em volta dele Assim Ele se soltará Sem dificuldade E preservará A decoração Que você se matou Pra fazer Espalhe um pouquinho Do creme de morango No topo do bolo Pra servir como cola E coloque um círculo Fininho de marzipan No topo Um moranguinho Pra decorar Não cai nada mal Como é que eu me sinto Assim Sentada na cabeceira Dessa mesa Como uma Matriarca Que manda Na família inteira Comendo uma Frasier Fofinha Rosorosa É rosa com horrorosa Mentira Tá linda E aí Você Eleva Uma simples luce De morango Para outro patamar E O marzipan no topo É meramente Ilustrativo Pra deixar esse doce Mais bonito Porque ele é um tanto Quanto insignificante Esse episódio É pra tentar Inspirar vocês de casa Apreciarem mais O momento de se alimentar Que é um momento especial Que é um momento Que dá pra gente Unir a família Bater papo E todas as distrações Em volta da gente Do dia a dia Celular, tv, rádio Música alta São coisas que Tiram a nossa atenção Dessa hora Que deve ser celebratória Que a gente deve Respeitar o alimento Que foi cozido Que foi feito com amor Por nós Ou por alguém Da nossa família E fazer do momento De se alimentar Uma ocasião especial É bom pro coração É bom pra alma É bom pra família É bom pra todo mundo E o principal deles Tem que comer devagar Precisa comer devagar Porque senão Não aprecia aquilo Comer demais Ou deixa de bater Aquele papo na mesa Comer devagar É essencial Comer devagar O que eu tô falando De comer devagar? Não vou ficar de hipocrisia aqui Comer devagar É quando a gente consegue Comer devagar Às vezes a gente come rápido Porque uma coisa Está muito deliciosa Quando está mais ou menos A gente come devagar Combinado assim Não vou meter o morango Com hipocrisia Porque esse tipo de coisa Também eu não faço When can my husband and I Start making love again? Abriu aqui Não abriu aqui Alguém pode abrir pra mim? Abri Você amou esse episódio Eu assisti até o fim Tentou me odiar Mas não conseguiu Você é muito fofa Toda quarta e domingo Tem episódio novo Então se inscreva no canal Que é pra não perder Essa deliciosidade Que sou eu E os meus docinhos também Até engasguei Só deixa o comentário Se for de amor Um beijo Tchau